Seu cabelo pode crescer forte Até 1,27 cm por mês Novo Seda Crescimento Fortificado Primeira fórmula enriquecida com cálcio Novo Seda Crescimento Fortificado Seu cabelo cresce muito mais forte Alô Brasil, aqui tem educação Oi, a nossa cozinha está sempre bem linda Isso ajuda na hora de fazer uma refeição saudável Oi, a receita é gelatina de cascas e talos Os ingredientes são Uma caixa de gelatina sabor uva Uma xícara de chá de leite em pó Duas unidades de canela em casca Um quarto de xícara de chá de talos de couve-flor Um quarto de xícara de chá de casca de abóbora Um quarto de xícara de chá de casca de chuchu Um quarto de xícara de chá de talos de brócolis Duas xícaras de chá de água filtrada Cozinhe as cascas, os talos Dilua a gelatina conforme as especificações da embalagem Coloque em um recipiente e leve para gelar Essa é a receita pronta Rende seis porções A dica é que você pode substituir o sabor da gelatina Bom apetite Alô Brasil, aqui tem educação Uma iniciativa da Rede Globo e do Canal Futura Hoje no Festival Nacional Você vai conhecer dois irmãos que vivem em pé de guerra Sonha daqui seu cachorro Ponha-se pra fora da minha casa Diogo Vilela é o coronel E Celton Melo, um malandro que tem a fama de ser o lobisomem Mas que lobisomem, coisa nenhuma São crendices desse porvinho ignorante E eles vão disputar com unhas e dentes as terras da família E o coração de uma linda donzela O que não falta é moça querendo casar Mas só uma delas tem meu bem querer O Coronel e o Lobisomem Filme inédito com Ana Paula Arósio Hoje, depois da minissérie Maísa Quando fala o coração No Festival Nacional No Festival Nacional